Aí pessoal, pra vocês que são fãs da famosa Honda CG, dá uma olhada nessa CG aqui ó, tem uma diferencinha básica aqui no motor, essa aqui é uma Honda CG, é uma fã, feita aqui pela galera da AutoGiro, desenvolvimento aqui do Henrique, Cauê Lemos e Nego Bala, motorzão de Hornet, 600 cilindradas, chassin inteiro, artesanal, feito aqui, desenvolvido dentro da AutoGiro pelo Cauê, radiadorzinho aqui ó, de meiota, painelzinho, Street Fighter, e a motoca corre tá pessoal, eu já dei com essa moto aqui, 230 km por hora, isso que eu sou pesadão, 10 e mais de 100 kg, dá uma olhada, pneuzinho traseiro super corsa, e aí, você teria coragem de acelerar um CGzão bombado desse aqui, 600 cilindradas, tudo que dá, limitar uma sexta-marça? Manda aí pro seu amigo do A6CG.